Quando eu disse que não devíamos aceitar a Copa do Mundo e as Olimpíadas, disseram que eu era doido. Olha o que aconteceu. Funcionários sem salário, escolas, hospitais, nada funciona no Estado. Fizeram dívida para botar dinheiro no bolso de político corrupto. E você vai pagar a conta. Não tem mais restaurante nem farmácia popular. O PR acredita que compromisso de governante sério é pagar em dia o salário do servidor. A CIDADE NO BRASIL